Esse é o godão do PCI, o 2K do Taquariu Jogou no Spotify, BOOM! Explosiu! Advanti, já vurei comigo Sabendo dos riscos, ela se envolve Brota no conflito, forte no sigilo Nossa arte é reka, ouvi Na minha cara, disse que eu não presto Nem aí pra nada, viciada em sexo Viciada em sexo A intensidade da novinha do complexo Você tinha de mel, relacionamento aberto Amor, amor, caralho, me faz um favor Confessa pra tua amiga, que o gordão te machucou Amor, amor, caralho, me faz, me faz um favor Confessa pra tua amiga, que o 2K te machucou Ela gostar de bandir, já vurei comigo Sabendo dos riscos, ela se envolve Brota no conflito, forte no sigilo Rosa, tia reka, só ficou Ó, ó, de vici, vici do rosa Brota no baile, chega na troca Catatom, roupa nova, olha como é que ela é gostosa Olha pra, olha pra trás e joga Olha pra, olha pra trás e joga Gordão do PC vai passar no baile de meia hora Olha pra, olha pra trás e joga Olha pra, olha pra trás e joga 2, 2K do taquariu vai passar no baile de meia hora Gostar de bandir, já vurei comigo Sabendo dos riscos, ela se envolve Brota no conflito, forte no sigilo Rosa, tia reka, do bico Ela gostar de bandir, já vurei comigo Sabendo dos riscos, ela se envolve Brota no conflito, forte no sigilo Rosa, tia reka, do bico Do bico, do bico Esse é o Godão do PC 2, 2, 2K do taquariu Jogou no esporte vai Boom, boom, explodiu Explodiu Explodiu